Salve, salve galera! Eu sou o Marcos Medeiros do Distrito 22 Acessoria. O vídeo de hoje eu vou apresentar a história mais louca com relação ao porte de arma de fogo deferido pra um cidadão, um CAC, que fez a sua alegação, fez a sua fundamentação de pedido de porte baseada em nada e acredite, ele teve o seu pedido de porte deferido, tá certo? Então, é logo após a vinheta, não sai daí não que a história é longa e vai valer a pena, tá bom? Então galera, antes de começarmos o vídeo, eu preciso falar da minha empresa Distrito 22 Acessoria que é daqui que sai a folhinha, o capilé, pra gente continuar fazendo vídeo, dando tiro, falando um monte de besteira por aí e o Distrito 22 Acessoria é uma empresa especializada em produto controlado, tanto pelo exército quanto pela polícia federal e a gente já tá no mercado desde 2018, portanto, ao longo desse período já conseguimos adquirir alguma experiência e não é uma empresa simplesmente que preenche o formulário do CG Corp e diz que é uma empresa de despachantes, tá? Então, se você tem interesse em tirar o seu CR, de fazer um pedido da sua posse, até mesmo um pedido de porte frisando aqui que é muito difícil, quase impossível, transferência de arma de fogo, apostilamento, emissão de craft é só você procurar a gente, que a gente vai estar lá pronto pra te atender, tanto eu quanto a minha filha e poder dar uma solução pro seu problema, tá bom? É só chamar a gente no número que tá aqui aparecendo aqui agora na tela que a gente atende a você lá com todo carinho Então, galera, você que ficou comigo até agora é porque realmente te interessou o assunto e o assunto é bom Novamente, o vídeo vai ser um pouquinho longo e eu vou pedir pra que vocês compartilhem o vídeo pra que cheguem a mais pessoas, mais pessoas tenham acesso à informação a qual eu vou estar passando aqui e isso é interessante e é importante pra mim, é importante pro canal que faço esse trabalho aqui de divulgação da cultura armamentista dos direitos do cidadão a poder garantir a sua legítima defesa Então, a história começou exatamente, vou abrir o notebook aqui no dia 21 de 2021 Então, isso foi na Polícia Federal do Rio Grande do Sul Deixa eu ver qual delegacia Rio Grande do Sul Acho que ele é na capital, provavelmente, né? Rio Grande do Sul E aí, o camarada foi lá Ele alegou, fez aquele pedido básico aquele que a gente já conhece, né? Aquele copia e cola que tem por aí Sou CAC, empresário Não existe discricionalidade Parece até que é o mesmo Não existe discricionalidade da administração pública Com relação ao porte, porque já está previsto no artigo 10 E no artigo 6, aliás E assim, 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 assim Enfim, aí mandou aquele pedido Como resposta, a gente já sabe o que viria, né? Aí o pedido lá foi indeferido Teve o seu pedido indeferido Mas, uma coisa que é muito importante Que todas as pessoas As quais façam o seu pedido de porte E eu já falei isso em algum Em um vídeo atrás É exatamente que vocês cumpram todas as exigências Que são feitas pela Polícia Federal Com relação à questão documental, tá? Coloquem o exame de porte direitinho Coloquem o exame psicológico também certinho Apresente as certidões direitinho Conforme são exigidas Apresente a comprovação de ocupação lícita A ocupação de... O comprovante de residência Anexem tudo direitinho Pra quê? Pra que vocês possam ter a mesma chance que ele teve E aí, o que acontece? O pedido foi indeferido Mas ele abre-se o precedente Pra que você possa entrar com um recurso administrativo E assim ele fez Ele fez o recurso administrativo Fez a apelação lá E teve sua apelação negada Ele foi mandado lá pra... Não sei, algum setor de análise em Brasília Voltou, papapá Teve aquilo tudo Quando se sanaram Todas as possibilidades de recurso administrativo E o pedido foi indeferido Conforme a gente sabe já E eu expliquei que esse é o caminho natural Ele pegou um advogado muito bom O cara pica da galáxia Porque o cara conseguiu transformar Porra Pedra em ouro É um verdadeiro alquimista Então ele pegou aquele pedido Que era um pedido baseado com muito pouca informação E colocou esse pedido lá em andamento Entrou um pedido no mandato de segurança E pasmem O juiz foi acatou o pedido do delegado E com a afirmação de que A segurança do cidadão O qual estava pedindo o porte de arma de fogo Ela não poderia ficar A mercê Da ineficiência Da administração pública E deu um parecer bem legal Eu não vou ler aqui Até para que não fique muito longo o vídeo Mas eu acabei Checando todas as informações E vi Que realmente o porte do cara saiu Conforme está escrito aqui É um porte de arma de fogo Não está aqui Eu apaguei Eu suprimei todas as informações Por motivos óbvios Óbvios é claro E ele tem De um revólver Rossi Conforme vocês estão vendo aqui Um revólverzinho Rossi E ele tem a validade Ele foi metido no dia 24 do mês 9 do ano passado E ele tem a validade de 5 anos Ele se considera o porte Estadual Com a territorialidade dele estadual Não é válido em todo o território nacional E com a validade de 5 anos Mas aí beleza Até aí tranquilaço A gente sabe que o porte se destina a qualquer arma de fogo É até duas armas de fogo Conforme diz o decreto 10.629 E ele tem a validade dele dentro do território do Rio Grande do Sul Beleza, tranquilo Só que não satisfeita A polícia federal Foi lá E exatamente Deixa eu ver aqui Qual foi o dia Os caras não dormem não O maluco deve ter ficado com a porra da cabeça dele martelando Falando assim Eu vou foder esse cara Aí Exatamente No dia Deixa eu ver aqui Deixa eu ver No dia 10 do 1 O processo foi encerrado lá Quando o porte foi definido Encerrado, arquivado No dia 10 do 1 Alguma alma cebosa Eu não sei quem foi Foi lá E reabriu o processo administrativo Depois de definido e arquivado Eles foram lá Essa alma cebosa reabriu o processo Né E aí Vamos lá No dia 23 do 3 Houve um outro parecer Deixa eu ver de quem foi que deu o parecer aqui Foi novamente para Brasília Não é E teve lá Novamente Depois de reaberto Houve um parecer aqui Aquele mesmo parecer que a gente tem Da dona Ariane Vieira de Queiroz Né E ela Dá um parecer indefinido O que já estava definido Né E aí novamente De Brasília Retorna até A delegacia regional De onde foi Aí o delegado Lucínio Nunes de Moraes Delegado de Polícia Federal Ele vai lá Ele Ele pega o porte O pedido de porte Indefere E arquiva Ou seja Eles tentaram aqui Desobedecer uma ordem judicial Que tem o parecer de um juiz Sendo favorável ao deferimento de porte O porte foi liberado Mas alguma alma cebosa Foi lá E indeferiu O pedido de porte Do cara Que tinha sido deferido Através de uma data de segurança E por sua vez Eu fui consultar lá no site Da Polícia Federal E o porte Está válido Né O que Eu sinceramente Eu acho que deve ter sido Algum equívoco Por parte da Da administração pública lá Na hora de De fazer De tentar fazer alguma coisa Para cancelar Esse Esse porte aqui Que está válido Né Mas aí o cara deve ter Recorrido na justiça Novamente E o juiz Manteve de pé O porte dele Que Se você consultar lá no site Da Polícia Federal Você vai ver Que está válido E onde eu quero chegar Com isso aqui Primeiro Eu quero dizer Que sim É possível O cara Adquirir o porte De arma de fogo dele Só que Pelo trâmite Que eu vi Que correu aqui Um cara normal Como eu Como de repente A maioria Que eu conheço Não vão ter A grana suficiente Para usar Os mesmos recursos Que esse camarada Que utilizou Porque ele é Um empresário normal E é caque E até onde eu sei Não deve ter Nem tantas armas Em seu poder assim Mas Ele gastou Com toda certeza Um carvãozinho Sinistro Para que ele pudesse Acionar a justiça Da forma que foi acionada aqui Contratando um advogado Tão bom E também teve a sorte De encontrar Um juiz Que pegasse o caso dele E o juiz Também é armamentista Aonde eu quero chegar Eu vou pegar isso aqui Eu vou apresentar hoje Para o delegado O delegado não Coronel Tadeu Nós vamos ter uma live hoje Eu vou apresentar Esse caso aqui Para ele E vou falar exatamente Que eu quero A partir de agora O meu pedido de porte Quando eu Der entrada Que está faltando Liberar a arma lá Quando eu der entrada No meu pedido de porte Eu quero que Exista esse mesmo Entendimento aqui E a medida que eu vou Que eu entrar Com ação judicial No mandato de segurança Que eu sei que o pedido Vai ser indeferido Eu quero ter o mesmo Tratamento desse cidadão aqui Sabe? E eu vou disponibilizar Essa decisão judicial aqui Na descrição desse vídeo Para quem quiser Que pegue a decisão judicial Eu vou suprimir As informações referentes A pessoa Que é Que é o processo Ao qual o processo se trata E vou disponibilizar Para que todo mundo Tenha acesso A isso aqui Esse direito Que esse cidadão aqui teve Acho que todo cidadão Que se enquadre Na mesma situação Que ele Acho que tem Que esse direito Tem que ser extensivo A essas pessoas sim Inclusive a mim Que me vejo na mesma situação Que esse cara aqui E hoje atualmente Eu tenho o meu direito A minha defesa Negado Porque eu não sou Um cidadão Que tem essa folha toda E segundo a Polícia Federal Eu não sou uma pessoa Que me enquadra Dentro da efetiva necessidade A qual eles É subjetivo E ninguém sabe Exatamente O qual é A efetiva necessidade A qual A lei De 1826 Se refere Porque o delegado Lá da Polícia Federal Tudo que você Apresente para ele Eles dizem Que não é o suficiente Nem existe Essa efetiva necessidade Da lei Então acho que seria melhor Inclusive a gente Apagar aquele artigo 10 lá A qual trata Da efetiva necessidade Para que o cidadão Normal tenha acesso Ao pote de arma de fogo Então conforme Eu estava falando Eu vou disponibilizar A decisão judicial Na descrição do vídeo Peguem lá a decisão Eu vou botar No arquivo PDF Vou botar Para que todo mundo Tenha acesso lá Vou suprimir Algumas informações Enfim Eu vou dar um jeitinho De colocar isso aqui Para que vocês Tenham acesso A essa informação E dentro da cidade De vocês aí No pedido de porte E quando chegar A parte De uma ação judicial No mandato de segurança Que vocês usem Como parâmetro Essa decisão judicial Que ela tem que ser Extensiva A todas as pessoas Que forem Fazer o seu pedido De porte De arma de fogo Para que não tenha Pegado Porque o direito Que é um Que é de um Tem que ser O mesmo direito Para todos Entendeu Então é isso aí Fico por aqui O vídeo ficou Um pouquinho longo Na casa dos seus 15 minutos Mas Tem que ser feito Você que ficou comigo Até agora Espero que tenha gostado Do conteúdo Espero que tenha valido A pena você ficar Até agora E peço daqui O like Do vídeo O comentário O compartilhamento Para que o canal Continue tendo repercussão Está faltando bem pouco Está faltando Cerca de 9 mil inscritos Para que eu ganhe a plaquinha Marque aquele gol de placa Ganhe a plaquinha do YouTube Vai ser muito legal Estou esperando Estou vibrando Para receber isso aí E só vai ser possível Com a ajuda de vocês Está bom galera? Então fico por aqui Um abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo